Música Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem benjinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu, assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você 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 Que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado Ter filhos, nosso apartamento, fim de semana no sítio Ir ao cinema todo domingo só com você do meu lado Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício, só quem precisa cuidar Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício O teu amor pode estar do seu lado O amor é o calor